No vídeo de hoje iremos abordar o Near Protocol, tudo o que está desse lado é que estás agora a começar um pouco no mundo das criptomoedas e que já estás um bocado na noção, ou para ti que estás um bocado desconhecido do foco deste criptoativo que está no top 20 das criptomoedas mais potentes no mercado, iremos abordar um bocadinho hoje o que é que é o Near Protocol, iremos abordar um bocadinho a sua história como sempre, quem são os seus fundadores e o que é que torna o Near único, por isso iremos ver um bocadinho toda a sua história arrendelhada, porque é que serve este token em si e porque é que ele é assim importante ou porque é que ele é diferente em relação aos outros, por isso iremos abordar isso tudo ao longo deste vídeo, assim como iremos ver como sempre quantos tokens existem no mercado, como é que a rede e protocolo deste Near é protegido e consequentemente iremos ver como sempre, para quem nos está habituado, como é que podemos comprar, como é que podemos ver um bocadinho de informações mais, como é que podemos alongar um bocadinho, ver o seu site da internet, ver assim um pouco das suas redes sociais e etc, etc. Por isso, no final deste vídeo, espero que tenhas ficado um pouco mais entendido sobre o que é que é este criptoativo, que é o Near Protocol, que é um criptoativo que está ligado mais às clouds dos serviços, em que possas saber um bocadinho e que possa ajudar, de alguma maneira, convite a ti por algum motivo, se tens alguma dúvida, deixarei um comentáriozinho aí na parte de baixo, não te custa nada, sempre pode-me ajudar quanto mais não seja, quanto mais dá-se aquela força, pode dizer-te o preço que está a unir no momento em que estás a ver este vídeo, convite a ti também, se quiseres passar no nosso grupo do WhatsApp, no Money Pickers, deixe-se aí em baixo um bocadinho, também no samensores.com, podes ir ao fundo do site, depende depois um pouco, se vais haver o telefone, no celular, como dizem aí os nossos amigos brasileiros, podes ir ao fundo do site e podes encontrar lá o WhatsApp, entras dentro do nosso grupo, é grátis, não há cá curso, não há cá vendas, não há nada cá escondido, é apenas para um convívio de boas pessoas, se tenhas alguma dúvida, a gente está fazendo aquele convívio, como quem faz aquele futebol de café, a gente vendemos criptoativos, fazemos o bolso, fazemos mineração e convite a lá passar. Por isso, se não há mais alongamentos, vamos ao vídeo, por isso eu sou o Semi Soares e vamos lá pessoal. O que é que é o Near Protocol? O Protocol Near é um blockchain da primeira camada, projetado como uma plataforma de computação em nuvem administrativa, pela comunidade que elimina algumas das limitações que derrubam os blocos-chains concorrentes, como os tempos de transação, baixos rendimentos e intemporalidade deficiente. Isso fornece um ambiente ideal para dapos e uma criação de uma plataforma acessível para desenvolvedores. Isto já é uma parte muito mais técnica, não é para quem não está, apenas para quem quer só investir. Por exemplo, o Near usa nomes de conta elegíveis por humanos, ao contrário de endereços típicos de carteiras de criptografias, como é do Ethereum. Near também apresenta soluções exclusivas, como programas de escala que têm o seu próprio nome, que é o mecanismo do concesso, o Dome Slug. O protocolo Near é desenvolvido pelo Near Collective, comunidade que utiliza o código inicial e publica utilizações do seu ecossistema. O seu objetivo declarado é criar uma plataforma suficientemente segura para gerar ativos de alto valor, como dinheiro ou identidade, e poderosos ou suficientes para torná-lo útil para a vida quotidiana. Exemplos de projetos baseados no protocolo Near são o Fluxo, um protocolo que permite os desenvolvedores que criam mercados a partir dos ativos, com modos e vendos no mundo real, mint base, e uma plataforma de criação de NFTs. Por isso, em si, o Dome Slug é um sistema que deixa de fazer uma criação de apps, vamos chamar isto de uma camada 1. Para te dizer desse lado é que não entendes nada sobre o que é camada 1, e estou agora reminamentando e fazendo assim um corte à parte. Vamos imaginar que isto é um prédio, um prédio que temos, por exemplo, 10 andares, em que o Near é o primeiro andar, e que dentro desse andar tu vais ter todas as ferramentas para que tu poderes fazer a criação, com as famosas apps, e todas as criações de NFTs, com essas coisas todas que estão aqui agora que acabámos de falar. Por isso, tu chegas agora ao prédio da Near, tens o primeiro andar, que é chamado a camada 1, em que tu vais ter todo o tipo de objetos lá dentro para que tu possas criar aquilo que tu tens que criar. Se quiseres agora dizer assim, olha, eu sou um serralheiro e queria criar um sistema para poder melhorar os serralheiros a fazer a criação de portas ou de janelas, e então tens todas as ferramentas para através dessa camada. É claro que isto não é claro que não estamos a falar em serralharia nem essas coisas, mas estamos a falar em desenvolvimento de aplicações em que podem usar o protocolo do Near. Por isso o protocolo do Near, em grosso, é uma camada que se deixa usar para poder a criação e desenvolvimento de aplicações em cloud. Cloud já não deixa de ter necessariamente de ser em sistemas em que tens a ter aquela computarização toda, que tem que ver com gastos de energia, já é tudo mais em nuvem para desenvolvimento de projetos. Por isso, quem são os fundadores? A Near foi fundada por Eric Troutman, um experiente empresário do Wall Street e fundador da Viking Education. Seus como fundadores foram Ilkampo Lusukhin, desculpa pelas vezes os nomes, com 10 anos de experiência no setor, incluindo 3 anos no Google, e a Alexander Skidanov, cientista da computação de trabalho na Microsoft, e mais tarde ingressou o MEM SQL, onde se tornou diretor de engenharia. Estamos a falar aqui de pessoas que têm aqui um bocado de brains, de cabeça. Near possui uma grande equipa desenvolvedora de experiente, que inclui vários medalhistas de ouro, de vencedores com curso internacional de programação coligiada, por isso estamos a falar em pessoas super inteligentes. A equipa afirma ter pessoas com experiência na construção de alguns dos únicos sistemas fragmentados no mundo real, em escala, uma solução que o protocolo, buscando para melhorar a escabilidade, da blockchain. Bom, por isso agora seria isto. Agora se a gente não vamos entrar, e se tiveres agora a ver os vídeos da playlist, e se continuamos a entrar em moedas mais para a frente, do top 20 para a frente, então isto continua a piorar, porque depois todas elas têm alguma coisa a mais que as outras, e o Near pronto. Em grosso, é uma cloud, e isto agora iremos abordar um bocadinho a seguir, o que é que ele torna o único. O Near usa uma tecnologia de Nightshade, para melhorar significativamente o rendimento das suas transações, e já te expliquei há um bocadinho o que é que é o Nightshade. Nightshade é uma variação de sharding, na qual o conjunto de validadores individuais processam transações simultaneamente em múltiplas cadeias de sharding, isto melhora a capacidade geral da blockchain. Ao contrário do sharding normal, os shards do Nightshade produzem uma fração do próximo bloco, chamado o pedaço. Assim, o protocolo Near pode realizar até 100 mil transações por segundo, a finalidade das transações é quase instantâneas graças à taxa de bloqueio de 1 segundo, e as taxas de transação são praticamente zero. O protocolo Near também melhora o complexo processo de integração de outras blockchains, oferecendo endereços elegíveis por humanos, e criando aplicações descentralizadas como um mecanismo de registro semelhante, ou já conhecido pelos outros usuários. Além disso, fornece um desenvolvimento de componentes modulares, que ajuda a iniciar projetos com contratos de tokens, ou NFTs, muito mais rapidamente. Agora hoje em dia, agora estou a falar contigo em 2024, se calhar é mais para a frente, se calhar vai haver outra situação, mas hoje em dia também já existem o pump funds, por exemplo, da Solarn, etc, 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 em que também podes criar hoje em dia facilmente tokens, mas pronto, é uma das plataformas em que podes, por exemplo, criar agora um token, uma criptomeda em teu nome, ou por um projeto que queres fazer, e eles também deixam de fazer porque lá está, existe esse tal, ou essa tal camada, um é que tu vais chegar ali e podes fazer essa criação de um sistema económico, por exemplo, para a tua cidade, ou por exemplo, para o comércio da tua zona, ou pelo menos para o teu próprio comércio, e então eles deixam que tu, inteligentemente, consigas entrar e poder fazer uma própria app, um próprio token, ou um NFT, pois entretanto depois isso depois vai ao custo de cada um. Por isso, sempre esquecer daquilo que tínhamos falado agora no início, o que é que é o Nightshade, o Nightshade acaba por ser um computador, vamos imaginar, estamos agora a fazer uma grande central de computadores, em que esse computador, provavelmente vamos imaginar que estás a jogar um jogo, e o computador só te vai atribuir uma parte, vamos dizer, 16 GB de RAM, vai-te atribuir só 2 GB de RAM ao computador, e o resto está ali ao abandono. Quer dizer, o Nightshade acaba por pegar no computador e utilizar toda a capacidade do computador em si, e olhar por exemplo uma transação, que neste caso é um bloco, e dizer, ora bem, eu sozinho vou conseguir dar cabo de um quarto bloco, o que é que tu quer dizer? Eu próprio, na minha rama, ou na minha capacidade, eu vou conseguir, por exemplo, desfazer 300 ou 400 ou 500 blocos logo uma vez, ou que ele utiliza toda a sua capacidade repartida, em vários múltiplos frações de leitores de blocos, validadores, vamos chamar assim um bocadinho, e faz com que as transações sejam todas muito mais rápidas, porque, na certa forma, como tudo é em cloud, aquilo tudo é muito complexo, se calhar tem uma matrix muito grande, para dizer, mas para todos os efeitos é um bocado assim, tomando-as uma transação, há outro tomando uma transação, toda a gente está a mandar transações naquele momento, por isso imagina que há 50 mil transações naquele momento, o computador só consegue fazer mil transações, então quer dizer que vai ter que haver ou muitos computadores, ou o computador vai ter que se desfargumentar em vários blocos, vamos chamar assim de leitura, e vai começar a fazer todas aquelas transações, até o máximo que ele conseguiu fazer, claro, mas, em grosso, o Nightshade acaba por ser um pouco isso, espero que tenhas entendido um pouco o que é que é, por isso, quantos existem NEARs em circulação? O forçamento total na NEAR é de 1 bilhão de tokens, e segue o seguinte modelo de distribuição, 17% subvenção de comunitários, 11% de solicidade de exploração, 10% de doação para a fundação, 11% de ecossistema inicial, não estou agora a contar os milésimos, 14% de principal contribuintes, 17% de investidores, 6% de pequenos investidores, e 12% de venda comunitária. O protocolo NEAR foi lançado na rede principal em 22 de Abril de 2020, com 1 bilhão de tokens NEAR criados na Génese, 5% das reservas adicionais são emitidas anualmente para apoiar a rede de forma de recompensas, ERA, das quais 90% são pagas aos validadores, 4.5% no total, e 10% do tesouro do protocolo. 0.5% no total, 30% das taxas são pagas como descontos, aos contratos que integram como uma transação, enquanto os outros 70% restantes são destruídos. O token NEAR é usado para, vamos agora entrar um bocadinho, taxas de processamento de transações e arrazinamento de dados, executando nós, validadores na rede, por meio de piquetagem do token NEAR, aquilo que estamos um bocadinho a falar, vou falar um bocado sobre o sharding, e botos de governança para determinar a alocação de recursos da rede. Por isso, um bocadinho antes, na parte dos lançamentos, e sobre as partes, sobretudo das validações, das recompensas, etc, etc, existe um sistema que há uma parte que é dada, mas há uma parte que é queimada, destes 70%, como é que está em baixo, em que faz com que faça um aumento do valor, que há queimado, ou que há um sistema de queima, por isso, terias que agora, que também estaria aqui a fazer um gigante cálculo matemático, para entender que existe, tanto sem circulação, e depois há uma parte que é queimada, sobre uma parte que é dada em recompensa desses tais, que são atribuídos ao longo do tempo, e que uma parte é dada, outra parte é para tesouro, outra parte é para dar os validadores, e outra parte é para queima, por isso, é assim um bocado complexo, talvez para ti, mas deixa lá essa parte também, se não te importa para nada, por isso, e um grosso sentido, para tu possas entender, é que é uma plataforma cloud, que existe um sistema virtual, em que faz em rede, não está agarrada a nenhuma criptomoeda, e que faz transações muito rápidas, e que tem um sistema muito interessante, de segurança, de pagamentos, etc, Por isso, a Near, como é que ela é protegida, usa um sistema de variação de mecanismo, consenso de prova de participação, chamado Dome Slug, o Dome Slug é baseado em duas rodadas de consenso, onde um bloco é considerado finalizado, assim que recebe a primeira rodada de comunicação, agora basicamente vamos explicar um bocadinho, o que é que é o Dome Slug, isso permite a finalização quase instantânea da transação, exigindo que os validadores se revezem, à produção de blocos, em vez de competir diretamente com a base, a sua participação, por isso, não tem aquela coisa de estar a dizer, que um é mais potente que o outro, ou etc, aqui já não há, tanto a essa questão, por isso, a Near Foundation é uma organização suíça, sem fins lucrativos, dedicados à manutenção de protocolos, financiamento de governação de ecossistemas, o protocolo também construi um gateway para o Ethereum, que permite aos usuários transferir tokens RC20 do blockchain Ethereum para o Near, por isso, isto voltando ao Dome Slug, o Dome Slug acaba por ser, um sistema em que, o computador parte, em vários validadores, mas, nenhum deles, ou nenhum computador, ou nenhuma máquina, vai achar que vai ser mais potente que a outra, para poder validar ou não, por isso, estás a fazer aquele bloco, vais acabar aquele bloco, depois passas para o próximo, passas aquele bloco, passas para o próximo, por isso, é um sistema muito de fragmentação, vai uns a seguir aos outros, os que chegam primeiro, é o primeiro que arrancar, e depois, é claro, que é espalhado, depois a atribuição de trabalho, é preciso, é preciso ir longe na situação, por isso, onde é que a gente podemos comprar, por isso, como sempre, iremos fazer um bocadinho a rodada, não é, do CoinMarketCap, iremos ver um bocadinho, onde é que podemos ver no mercado de compras, iremos ver o preço atual hoje do token, iremos ver um bocadinho do seu site, e vamos lá, por isso, olhando aqui um bocadinho para o CoinMarketCap, hoje atualmente estamos com 5,55, não sei como é que estará, no dia que estás a ver as tido, por isso, deixe-se aí nos comentarizinhos, ou passa lá no grupo, e fala sobre isso, se quiseres ir no MoniPicas, já me disse aí no início do vídeo, deixe-te aí agora, passar aí no vídeo, a MoniPicas, vais ao 7.messões.com, no fundo do site, está aí no Whatsappzinho, entras no link, e serás sempre bem-vindo lá no meio de nós, comunidade, nada de curso, nada de vendas, se fostes para lá para malargar links, sabes o que é que vai acontecer, se pensas que vais para lá para vender alguma coisa, sabes o que vai acontecer, por isso, é apenas para conviver, e para boas pessoas, está bem? Por isso, 5,55 estamos a falar hoje, estamos a falar agora no início de julho de 2024, mas por isso, como disse, não sei quando é que estarás a ver este vídeo, por isso, deixem os comentários, a dizer, ah, estou a ver o vídeo agora em 2025, ou 2026, ou 2030, ou 2050, e o preço está, é este, não importa, por isso, os mercados do Nier, neste momento, estão bastante acentuados, como vocês podem ver, por isso, vocês têm a Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Opbit, Kraken, Geteo, HTX, Bitfinex, Kucoin, Max, Bitget, Bitstamp, por isso, Bitmart, Bitumba, pois, vocês têm aqui, praticamente todos os mercados, em que vocês podem, ah, comprar, ah, este token, pois já foi um token, já esteve quase, quase em cima nos, nos, nos 21 euros, 21 dólares, vamos chamar agora assim, nos 20, 30, ah, atualmente está nos 5,54, como estou a falar com vocês, como disse, ah, o próprio, ah, Twitter deles, apresentações com 1.9, perdão, ah, milhões de pessoas, ah, dentro do próprio sistema deles, é uma comunidade que até, tem uma certa atividade, ah, vocês também podem ver um bocadinho, não é, claro, eu comecei-nos sempre, já o disse no vídeo, não é, como, como vocês podem saber a utilizações sobre criptomoedas, em que sites oficiais, e um deles, com a marca de cap, não é, vocês aqui na parte de baixo, não é, aqui do lado esquerdo, vocês podem dizer aqui, tem aqui todas as informações sobre, e tem aqui como site da internet, o, neste caso, o White Paper, o GitHub, o Twitter, o Telegram, o chat, etc, etc, por isso basta vocês clicarem no site, vocês irão diretamente dentro do site deles, se vocês não sabem, estão direto do rato no Chrome, novamente, vocês podem fazer tradução, não é, por isso, Near é uma pilha de apresentação de cadeias, capacitação desenvolvedores a criar aplicativos, que podem ser dimensionados para bilhões de usuários, em todas as blockchains, ah, confissiável para aqui, depois de visão do futuro, não é, por isso, ali, o Alibaba, não é, podes clicar no link, e vai mesmo para o Alibaba, não é, não é nenhuma dica, só parece uma fotografia, e depois não aparece nada, tem Arbitron, vocês têm aqui o Sail, vocês têm aqui o Comoz, tem aqui o Comoz, tem aqui o Comerbo Egalayer, tem aqui o Gogol, ah, tem aqui o Polygon, na verdade, aqui é a rede da Matic, ah, e existe toda a informação, que vocês podem também poder ver por aqui abaixo, por isso, vocês têm parceiros bastante interessantes, e, ah, tem uma comunidade bastante, 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 bastante grande, ah, e acho que é tudo pessoal, por isso, ah, espero que no final deste vídeo, como tenho prometido, que tenhas aprendido alguma coisa, do que é que é este tal Near Protocol, que está no top 20, ah, neste momento, até estou a falar contigo, estará no 17, 18, ah, das criptomoedas mais valiosas do, do planeta, não é, do criptoativo, já vou falar assim, espero que tenhas entendido realmente, o que é que estamos a falar, espero que tenhas, realmente tenha trazido algo novo, ou tenhas conhecido pela primeira vez, este Near Protocol, se é a primeira vez que estás a ver, que estás dentro já do sistema das criptomoedas, e que precisamente estás a ver o vídeo, ah, porque apenas estás, ah, a conhecer o protocolo do Near, ah, e nunca tinhas conhecido, ah, espero que por algum motivo tenha te ajudado, deixa aí um comentáriozinho, aquele super like, que é de graça, e sempre me ajuda a poder chegar a mais pessoas, ah, e assim acima de tudo também consigo, ah, também crescer um bocadinho também, dentro deste espaço do YouTube, que é bastante complicado, sobretudo, para quem está a iniciar, ah, por isso, não te custa nada, deixas fazer esse like, sempre ajuda super, ah, a poder chegar a pessoas, tenho visto que há muita gente que está a ver, e que simplesmente não faz um pequeno subscribe, ah, por isso, 84% dessas pessoas que estão nesse lado a ver, e se tu é uma delas, ah, faz aí um subscribezinho, e, ah, sempre vais sempre informado sobre, sobre os assuntos que eu vou falando, e, ah, e espero que, por algum motivo, como disse, ah, te ajudem, ah, a andar neste mundo das criptomoedas, sempre seguro, e sempre à tua cabeça, por isso, por algum motivo, um comentário, aquele likezinho, já sabes, partilha aí para a malta que possas, ah, e que, que possa ajudar alguém, ou sempre possas chegar a mais longe de alguma pessoa, e, ah, e alguma dúvida, estamos juntos, por isso, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.